Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim copiar... Copiar não, né? Eu vim combinar Avatar com a Pietra! Oi, gente! Tudo bem? Então, hoje eu vim combinar Avatar com a Pietra e a gente, assim, tá no tema Halloween, né? Bem batizinho, bem fofinho, né, amiga? Véi, eu sabia que ela ia fazer isso! Eu sabia! E só avisando, gente, que essa roupinha aqui que eu tô usando, minha e da Pietra é do meu grupo do Roblox e também vai estar no meu jogo de Halloween. Só que, assim, vocês vão ver o vídeo basicamente antes, né? Então, a roupa não vai estar lançada. Isso é um mini spoiler, entendeu? Quem for copiar depois, copia lá no meu jogo, entendeu? Que a gente vai apagar as skins depois do vídeo. Tem como só vocês comprar a camisa e a calça. Mas aqui, o resto, vocês só vão poder pegar lá no meu jogo, gente. É isso aí, dia 10. Dia 10, lançamento de Halloween, coleção. Eita! Coleção de Halloween. Sim, moleque, pra que tanto, eita? Eu vou ficar louco aqui. Eita! Gente, essa pieta... É meu jeitinho. Que jeitinho? De Pikmin? Invocou agora? Ai, desculpa, é que eu me levei naquele vídeo que a gente ia gravar. Ainda conseguiu errar o tio. Meu Deus, gente, eu tô muito ruim desse bando. Mas que noob? Que noob? É culpa dos shaders, viu? Antes de continuar esse vídeo, eu quero estar apresentando a Bloxboom para vocês. A Bloxboom é um site de MM2 super confiável. Que além de vender Murder Mission, eles também vendem Torre Defense, Pet Simulator, Adopt Me, Bloxfoot e Animer Defense. E o melhor é que, qualquer dúvida, você pode estar falando com o suporte deles. E para fazer sua compra, basta adicionar o seu item no carrinho. E não esqueça de botar o código DK para estar garantindo 10% de desconto em todas as compras. Ah, e eu também esqueci de avisar. Eles aceitam como forma de pagamento PIX e cartão. Tá perdendo o quê? Vem comprar sua arma na Bloxboom. Link na descrição. Meu cheiro parou de funcionar. Bebe aí, vocês veem. Bebe aí, vocês veem. Cadê? Tô entrando, é que seu jogo tá cheio, amigo. A Yatra juntou-se a você. Ai, meu Deus. Ai, Petra. Oh, my goodness, Petra. Oh, my God. Ih, amiga do céu. Olha esse negão. Que foi, amiga? Gente, para. Ai, socorro. Ela tá bem? Ah, não. Não é tão horrível assim, sem shaders. Mas, tipo, perde um pouco a graça, sabe? Ah, não, gente. É que assim, eu não sei se vocês repararam, mas eu e a Pinata estamos sem shaders, né? Enfim, a Makuba foi séria, gente. Do nada, a nossa shader parou de funcionar aqui. Mas viemos gravar o vídeo mesmo assim. Não é um shaderzinho que vai parar, gente. Não é mesmo, pai? Eu te falei, meus caras. Pois é, amigo. Mulher, eu confundi. Eu confundi tu. Eu pensava que tu era esse alfreio. Alfreio aí. É que parece, tu. Nossa, nada a ver, cara. Gente, parece. Não entendi. Qual que são as características parecidas? Não tô entendendo você. Cadê? Cadê o Alfreio? Alfreio! Ah, ele saiu. Que pena. Ah, o Alfreio saiu. Oh, que peninha. Que peninha. Caixa, temos um Otaku entre nós. Por que você tá falando assim, cara? Não tô te entendendo. Porque tem uma... Otaku entre nós. Otaku, olha. Eu tenho certeza que o nome dessa menina é Aninha, véi. Toda Aninha é Otaku. Nossa, sim. Ah, não. Maria Cascudinha. Maria Cascudinha. Maria Cascudinha. Eu ia falar que ela tinha cara de... Maria também. Sim, sim. Eu ia falar isso. Ai, gente. Ai. Imagina, ela tá lá na escola. Aí, tipo, o amigo dela pergunta. Ai, qual o seu nome, Maria? No Roblox. Aí é Maria Underline Cascudinha 879. Nossa, gente. Eu teria vergonha do meu nick. Sério. Cara, o pior é que, tipo, eu acho que a maioria das pessoas tiveram um nick obscuro no Roblox no passado. Tipo, tem que usar até hoje, sabe? Ahn? Eu não. Jamais. Eu nunca tive nicks obscuros. Nunca. Você nunca teve nick obscuro, Deká? Nunca. Nunca? Tipo, nunca, nunca. Nunca. Sério? Óbvio que eu tô zoando, né, amiga? Quem nunca teve um user obscuro? É, amiga, eu sei. O teu, tipo, era... Pai Nature Games, Fofinha Kauai. Não, o meu não era esse. O seu, por exemplo, era Dimas Games. Para! Para, gente. Ninguém volta no meu passado obscuro. Ué, não entendi. Olha, gente. Ela é linda mesmo. Ela é com um colarzinho de D... Cadê o seu colar? Cadê o seu colar? Amiga. Ai, gente, olha como você é, Deká. Tá bom, né? Ok, ok. Beleza. Gente, eu vou equipar. Eu vou equipar, velho. Pera, equipando. Véi, eu juro. Eu me esqueci. Tudo bem, já que é assim. Eu me esqueci, gente. Aham, aham. Deixa eu sapar Nature Games toda cenosa, viu? Tô dizendo. Eu acho que é você. Sai daí, Luca. Gente, por que a Pietra é assim? Ela fica acusando todo mundo. Ela é online. É você, né? É você, né? É você, né? Não, sai, mulher. Eu entrei a tempo. É você, sim. Vem cá fazer experimento comigo, vem. Pietra! A roupa da Maria Cascudinha é muito boa. Cadê? Verdade. Tipo, é muito Cascudinha. Oxe, mas esse daqui não é Otaku? Não é de anime, não? Esse não é a Julia Money Girl no casaco? Eu tô ficando louco. Julia Money Girl? Você tá ficando louco? Amiga, parece a Julia Money Girl. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Esse daqui é o do olhinho vermelho. Mano, isso é rosa. Ai, hein. Onde você tá vendo o vermelho? Ai, gente, eu virei dar o tônico. Oi, me nota. A Maria Cascudinha é sua fã. Oi, Maria Cascudinha. Dinha. Ah, não. O menino falou que é meu fã. Meu Deus. Eu falo espanhol. Meu Deus, Maria Cascudinha, você erradou demais. Ela é muito pró, gente. Maria Cascudinha, você é muito pró, cara. Ai, gente, eu não sou nada. Meu Deus. Eu não sou nada também. Não. Suou um ar de falsidade aí, hein. Suou um ar de fal... Para de fazer esse bug da bomba. Oxe, mulher. Quem foi que mandou? Você não sabe, hein. Eu, hein. Eu, hein. Ai, que ódio. Ah. Esse A foi tão estranho. O que é isso, amigo? Para, mulher. Eu roubei a alma de você. Eu não gostei. Eu nem vi, por favor. É o Batman, sai daí. Pietro, eu vou te salvar. Cadê tu? Salva. Eu vou te salvar do Batman, amiga. Eu vou te salvar. Ele tá te focando. Pai, Pietro, sai daí. Sai daí. Pai, eu salvei do Batman. Amiga, ele te foca horror. Você viu? Eu vi. Ele tava me focando. Gente, focadão. Quere sacar uma foto com Lapieta por si. Eres, né, famosa. O espanhol tá em dia. Mulher, faz silêncio aí, viu? Tu faz silêncio aí. Miga, esse Batman é estranho. Mas é isso aí. Eu tô falando com ele. Eu tô falando com ele. Hi, Batman. Estou falando com ele. Estou falando com o Batman. O Batman está chorando. Chorando? Olá, que tal? Olá. Que tal estás? Tá, bem. Bien? Yeah. Estou bem também. Gracias. Gracias. Meu Deus. Meu Deus. La murder. Eu vou matar o degão, velho. Para, gente. Eu vou lançar o curso de espanhol do DK. Por apenas 20 reais. Você aprende o inglês. Ó, o espanhol mais bom da vida. Adquira o seu curso de espanhol. Venha já por apenas 20 reais. DK aplicando o golpe desde adolescente. Adorei. Meu Deus. Hello, pessoal. Fala aí que esse foi o final do vídeo em espanhol. Ai, calma. Deixa eu ver como se fala isso. Não, gente. É isso aí. A Pietra é péssima no espanhol. Depois ela quer me ouvir. Você é pior ainda. Mas esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Bye, bye. De hoje, pessoal. Para. É isso, gente. Beijão. Eu não aceito isso. Depois que eu termino o meu lindo vídeo, eu sou algo. Então, eu tenho que fazer algo. Que? Mulher. Mulher, eu sou algo bom. Gente, ela saindo do jogo, velho. É o Batman. Oxi. Ah, Batman. Meu Deus. O Batman vai me batigar. Ah. Vai me batigar. Meu Deus. Gente, cadê o Batman? Batman. Vem cá, Batman. Para eu poder finalizar a minha derrota contra o Batman. É isso aí.